Nos últimos dias um vídeo circulou nas redes sociais e assustou muita gente. Um menino de 5 anos ficou pendurado na janela de um apartamento e isso aconteceu em Anápolis. Lembra desse caso? Nós até mostramos aqui. Por sorte, a polícia passava pelo local e ajudou a resolver a situação, ajudou a retirar o menino de lá. Nós conversamos com os policiais que fizeram esse resgate. Veja a reportagem da Lorena Gomes. A imagem é de deixar qualquer um angustiado sem saber o que fazer. Uma criança de 5 anos pendurada na sacada do apartamento entre a tela de proteção e o vidro da janela. Neusmane era uma das pessoas que estava em frente ao edifício quando tudo aconteceu. Quando eu olhei eu vi uma criança subindo no parapeito da área com a rede de proteção. E a gente começou então a falar para o menino sair, só que o menino não, parece que ele não estava nos ouvindo. De repente um vídeo que a gente viu que se por acaso a tela arrebentasse, o menino iria cair. A filha dele, a Letícia, de 12 anos, foi quem fez a gravação que acabou viralizando nas redes sociais. Ah, eu estava no desespero, meu celular estava lá perto de mim, então minha amiga falou Ah, Letícia, grava aí, porque você não sabe se você vai precisar de alguma prova. Então eu peguei e comecei a gravar. Você ficou assustada quando você viu aquilo? Fiquei, fiquei muito assustada. Estava tenso na hora, a criança não estava saindo de lá, saía, depois voltava. Por sorte, esta viatura da Força Tática da Polícia Militar passava pelo local. Os policiais viram a aglomeração e resolveram parar. E ao entrar nessa avenida, nós notamos populares, eufóricos, mostrando em direção ao prédio. E ao aproximar, eles nos interpelaram e nos relatou. De imediato, a gente desceu da viatura e fomos até o porteiro, com o intuito já de tentar salvar aquela criança. O prédio fica no bairro Jundiaí, em Anápolis. O menino estava no segundo andar, mas pela altura e estrutura do edifício, é como se fosse o quinto. No momento que o menino estava na varanda, o irmão dele, de 13 anos, estava em um dos quartos, jogando videogame com fone de ouvido. A avó dormia em um outro cômodo. Aquela porta ali dá acesso à cozinha, onde tem o interfone. Estava fechada. Os agentes tentaram contato, interfonaram, ninguém atendia. Neste momento, eles resolveram, então, arrombar a porta para ter acesso ao imóvel. A gente tocou a campainha, a gente foi no trinco da porta, tentou abrir, né, porque a gente estava muito preocupados ali com a situação da criança lá, naquele local. E aí, vai ser, não tem outra maneira, vamos arrombar a porta. Aí, eu arrombei a porta, foi eu que fiz o arrombamento. A porta abriu, a vista que prendia ali o ferrolho, a porta, a fechadura, rompeu. E, nesse momento, a gente entra correndo e vai em direção à sacada. Nesse momento, o menino já estava, assim, saindo. Eu falei, vem pra cá, criança. E ele passou correndo até entre as pernas minhas. E, graças a Deus, foi um momento de alívio. O menino de 5 anos tem autismo. A família conta que ele ficou assustado com a situação, mas que agora, graças ao trabalho da polícia, tudo terminou bem. Um caso ilusitado, não é uma ação propriamente da polícia militar. É claro que a polícia militar está aí para salvar vidas, né, defender a sociedade, de um modo em geral. Mas esse salvamento, e pior que envolvendo crianças, né, é uma coisa, assim, bem ilusitada. E é muito gratificante poder contribuir, né, para o bem social. Um caso assustador, mas que mostra o que está acontecendo com essa geração. Já percebeu que, hoje, todo mundo, uma molecada com fone no ouvido, está com o tablet na mão, não prestam mais atenção. Tinha pessoas mais velhas que esse menino lá, né, a avó dormindo, o menino estava lá no videogame. Ou seja, está difícil a comunicação com muitos meninos. Essa juventude de hoje está difícil, né.